Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém... mais devagar, né? Tranela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia dormir na rede Porque brinico não tinha ali Mas era feita com muito esmero A rua dos bobos do meu zé É meio infantil, mas funciona Legal Beleza?